Embora do céu 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 Eu deixaria a areia, eu brindaria você no seu papel enrolado Lá no caixa de vimeza, te vi só ver o seu sapato Só se quis fazer o seu avalto E aí, e aí 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 Deus que eu te chamo que eu não venho, vai embora do Deus Mas não para mais Eu levei uma cadeira, essa foi pequenininha Um pacote só frioava E botando na cabeça, botando na cintura Corre-me lente no corpo, não me casando a outra E se a vez o look faz isso de breve na sambadura Pessoal, a rada de guitarra Arerê, arerê que louco Arerê, arerê Sonhei com você mais uma noite Pocando no meu coração Sonhei com você mais uma noite Pocando no meu coração Vim paraíso e piso Para sair Sonho, então Deixa a cabeça sair Música É tudo no meu coração Sonhei com você mais uma noite É tudo no meu coração Distraí meu pensamento Pra sair dessa solidão Não existe mais secreto O reggae como o reggae é no balanço da reggae Olha o reggae! Confiou! Fale o reggae, é no balanço de amor Fale o reggae pra você Fale o reggae, é no balanço de amor Roda as tuas mãos aí em cima E agora na ponta do pé Vamos lá, ninguém gosta Tchack, tchack, tchack Vamos! Vamos lá, vamos lá! Sou a luz que liga a luz do seu desejo É Deus que vai no mar Inspirações e meras canções do amor É Deus que vai no mar A luz que liga a luz do seu desejo É Deus que vai no mar Inspirações e meras canções do amor Uau! Eu quero ouvir Uau! 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 Como é que é No reggae! No reggae! No reggae! Tchau, tchau A alegria está na gíria dos babes Está na nossa poesia É no babi viadão No sabor da canaché Olha a palavra Faz o risco da manhã Amanhã eu vou fazer a morreria A gente pode ser feliz Está no babi viadão No sabor da canaché Olha a palavra Faz o risco da manhã Olha o tempo da menina Na família da mulher Nossa vida é canachá Faz a canachá Faz a canachá Nossa caminha ao caixão Mas quero levar o meio Eu vou fazer a morreria Estão carando esse rio maravilhoso Aí eu vou Obrigado gente A gente se vê por aí Do carinho todo é bom pra vocês Muita paz Arrasem nesse carnaval Curtam todas A gente pode ser feliz Maravilha, maravilha Maravilha, maravilha E a nossa maria Maravilha, maravilha Tchau, pão Amor de alta, alegria A planaché Então, os laudinhos Da no babi viadão É no babi viadão Maravilha, maravilha Maravilha, maravilha O sabor da canaché Maravilha, maravilha 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 A coxinha da alegria, da nossa linda, dos papis, da nossa Maravilha, maravilha, da luta brilha, então Maravilha, maravilha, tudo só fez a caracé Maravilha, caravilha, da luz do sol da manhã Na futebol da linda, da linda, da mulher Tudo é farol, dá pra rolar, nossa vida é carnaval Maravilha, maravilha, é maravilha, maravilha, maravilha Eu não vou te ouvir, eu não vou te ouvir, eu vou fazer amor, maravilha Maravilha, maravilha, a gente pode ser feliz Maravilha, maravilha, pelas ruas da Bahia Maravilha, maravilha, da minha A coxinha da alegria, da nossa linda, da nossa coesia Maravilha, maravilha, da luta brilha, na luta brilha